Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encarado chapado joga! Mano, o viadinho não faz essas coisas ainda, licença, isso aí, licença, viadinho, com licença, cara, mas tudo servo macho ainda, é difícil de ver isso, geralmente é um com uma porrada de fêmea, isso aí, não vou atacar o bicho né, não fez nada, tava de boa, tá louco, pra que matar o viadinho, os caras já perderam ontem, 1 a 0, são Caetano, ah, agora eu controlo a mina, putz, Morumbi, a saída do Morumbi ali, teve ontem né, perderam o São Caetano, cara, os caras vieram aí, que dia, acharam que o cara jogava no São Paulo? Se tu atacasse, morria, eu imaginei né, o viado, o viado não ia fazer nada, o viado são de boa, mas, nem fala, não consigo ver, o que é isso? É só uma luz de segurança, sensor de movimentos, será? Será? Pode ser que sim, pode ser que não, Tá tenso aqui, o bagulho tá começando a ficar tenso, cara, acho que é bom. Ah, você vai deixar o machado aqui? É isso mesmo, Zé Mongol? Você não vai fazer isso, né, Zé Mongol? O cara vai deixar o machado lá embaixo mesmo? É o Mongol. Você tá indo pra cima, né, mulher? Você não é inteligente? Quanto mais alto, mais vento. E o cara deixou o machado lá embaixo. Puta que me pariu. É um Zé Mongol. Fala, Zé. Fala, Zé. Legal, sem energia Tem que ter um interruptor ou algo assim por aqui Eita Desculpa Hannah, ainda está desaparecida Depois de hoje o sumiço delas começou a fazer sentido Não adianta, está desligado Olha o cara se mantendo quente Nossa Lá fora Aqui o interruptor Aê Isso Fugiu no papel Desculpa por estar desaparecida E lá já E aí E aí E aí Se não tava sendo o microfone Devagar, monolóida Identificar-se, melhor Devagar, né Informar Voltando a Kiss FM A rádio do rock Eita Por favor, não saia da sua posição Mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade vazada Viva Ixi Polícia Não ajudou em nada, né Polícia Ai meu Deus, ele tá aqui Ele tá vindo atrás de mim Eita Vai, mano, joga alguma coisa ali em cima, mano Ai meu Deus, não se mexe Ai meu Deus, não se mexe, o que tá acontecendo? Não se mexe Ai meu Deus, eu não mandei Ai meu Deus, eu não mandei Jesus, merda! Jesus, merda! Iita, meu Deus! Ah! Não, não! Ah! Oh merda! Oh merda! Yes! Ah, puta merda. Ah, puta merda. Ah, puta merda. Ah, tá caindo num buraco. Ah, agora entendi. Tem que pôr uma mina pra baixo. Tem duas minas pra baixo. Aí, ó, a outra mina. Olha só a vaca. Vou deixar você morrer, hein? E aí, joga as verdades na cara dela agora. Joga as verdades na cara dela agora. Eu vi você com o Mike. Ih, caralho, hein? E agora? Vai morrer, puta. É por isso que ainda gosta do Mike? Ele é esperto. Matt, eu não. E agora? Vamos lá, vamos lavar a roupa suja. Eu vi você com ele. Ai, Matt, a gente só tava conversando. Ai, meu Deus, essa não é a hora. Demandante. Demandante. Você e Mike já eram. Entendeu? Tá. Tá, eu entendi. Viu? Agora. Por favor, me tira dessa maldita torre. Por favor, Matt. Faz alguma coisa. Eita, 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 eita. Salva, salva. Vamos salvar, vai. Estou indo. Aqui. Eita. Merda. Merda. Calma. Eu não quero derrubar. Você não quer derrubar. Você não quer derrubar. Não deve ter que perder para ela. Será que eu consigo? Será que eu vou morrer? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Calma. Merda. 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 Vai. Vai. Merda! O que que a gente quer? Inhum... Eu acho que ela morreu, mas eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu fui um bom ser humano. Oh, hemmeny. Oh, hemmeny. Eu estudo. O cara foi atleta. O cara pulou longe As pessoas estão morrendo A torta à direita aqui nesse jogo E agora pra onde eu vou? Ixi, tô mancando agora Ah, não Eita 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 Ela não tava lá? Não sei, não vi Ela deve ter vindo aqui embaixo Eu não a vi tão bem Isso aconteceu mesmo? Droga, o que tá acontecendo por aqui? Falei que ele deixou a porra do machado lá embaixo O que aconteceu antes na cabana? Eu sei como foi difícil Josh era seu amigo Ashley, vai Não, eu só queria te dizer Obrigada Obrigada Por salvar a minha vida Escolheu a opção errada Ah, vá Vamos ver um cineminha agora Que droga Que droga Que droga Que droga Eita Eita E o cara não vai na frente, né? É um covarde esse loirinho Eita, caralho A animação de susto dela foi muito boa, cara Cês assustam ou não? Espera um pouco Você viu aquilo? Ah, eu vi o quê? Aquilo, Cris, aquilo Aquilo, o quê? Era tipo Era meio transparente Como um fantasma Ah, tá Tô falando sério Por quê? Você não acredita em mim Eu disse que eu vi Isso não conta pra nada Essa noite Foi infernal A minha cabeça tá confusa A sua cabeça tá confusa Eu não confio nem no que eu tô vendo Esse cara é muito mongol, cara Eu insisti, né? Ah, toma no cu Não, você tá errado Eu vi Eu tenho certeza, Cris Tá certo, tá certo Talvez É Talvez você tenha visto algo Vamos ficar com a cabeça Estamos ficando doidos aqui embaixo É o último lugar onde a Sam pode estar, Ashley Acho melhor Ele encontrar o resto do pessoal E... E se a Sam precisar da gente? E se tiverem apuros? Ah, meu Deus Vamos Aleluia O cara tomou a frente Alguma coisa, né? Aí ele toma a frente Sai correndo Ei, meu Deus do céu Mas é um falido mesmo, né? O cara toma a frente Sai correndo Larga a mina pra trás Opa Peraí, dá pra fazer alguma coisa aqui nesse fuzil? Não, não dá Tem, tem Heavy Rain pro Play 4 Também quero jogar A Heavy Rain e o outro lá da empresa do Heavy Rain Eita, meu Deus Não lembro não Que é com a Ellen Page lá Ellen Page com... Ei, 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 ei Brincadeira Que merda Tá acontecendo Ei Ai, meu Deus Isso me assustou Você trombou nisso, né? Você trombou? Acho que não Eu não sei Como tudo isso ficou tão bizarro Portas fechando Belas apagando sozinhas E aquele espectro Ou seja, lá o que era Ashley, eu acho que você tá ignorando o que tá acontecendo aqui Quer dizer que você não viu aquele vulto branco e transparente que passou do nosso lado A gente pode tá vendo coisas Eu não tô imaginando nada Ah, é? Bom, eu vou já saber Eu vi o que aconteceu com o Josh na cabana E é com isso que eu tô preocupado Oh, Chris Eu sei Eita Espera, Chris, Chris, o fantasma O quê? Você não viu? Não Você tava olhando pro telefone, seu idiota O que tá tuitando? Hashtag tem um fantasma atrás da gente? Ashley, fica calma, ok? Não tem nenhum fantasma aqui Fantasma do quê? Você tá assustada por causa do que aconteceu com o Josh Você que não tá prestando atenção Eu vi, eu vi um fantasma e parecia a Hannah Parecia a Hannah Espera, 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 o quê? Ou talvez a Beth Jesus, Ashley O que você acha? Que nos seguiram até aqui da sessão espírita? Eu não sei Quem sabe? Não seguiram porque fantasmas não existem, ok? Beleza, e quem é que tava falando com a gente na sessão, Chris? Eu não sei E lá, é ela, hein? Beyond Two Souls, esse mesmo O que foi isso? Como uma pintura cai da parede desse jeito? Cara covarde Eita Chave informar de coração Olha lá o fantasma Meu Deus Ali Olha ali, Chris Não vai me dizer que você não viu aquilo Isso é Viu? Isso é Você viu? Eu não sei Eu não Isso é loucura Chris Estamos mostrando o caminho Caramba Olha, 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 Cris Dá pra ver pelas janelas Ver o quê? Móveis pequenos? Não É uma cena completa Com bonecas e tudo Vixe É? E olha Essa chavinha O que eu te disse O fantasma está ajudando Meu Deus O que é isso? Eu não preciso Era ali que eu estava sentada E ali estava o médico Isso é armação de alguém Que estava lá Ou alguém Ou alguma coisa Que estava nos observando Talvez seja um aviso Acho que alguém Acho que alguém colocou isso aqui Pra mexer com a gente Não Tem que ser o fantasma Ele quer nos dizer Que o maníaco Matou a Hannah e a Beth Acho que é esse cretino E ele está tentando ferrar Com as nossas mentes Por que ele iria armar Tudo isso, Cris? Ele está tentando dizer Que está atrás de todos nós também Ei, Jesus Diário É o diário da Hannah Mãe Mãe finalmente concordou Os convites já foram mandados A festa vai rolar Tem que esperar Até agora Ash, Matt e Sam Confirmaram de verdade Nada do Mike Ah, meu Deus Mike confirmou Ele ligou pro Josh Hoje de tarde Uhul Festa banheir Na montanha Vai ser tão legal Fogueiras e banhos quentes E meu Deus, Mike Eu estou tão animada Pra estar com ele Não dá pra ler isso É tão triste, Cris Ash É Amor de pica Fica Veio lá do fundo Vamos lá, ô covardão Isso aí Vai na frente Aleluia Isso é um macho Ou um rato Aí, aí Ele vai na frente Mas deixa eu abrir a porta Maravilha Prevejo um Jump scare Ai, ai, ai Eita Eita Obrigado.